Eu vou retirar uma vigia que fica ali dentro, só que tenho que medir a mesma e já verifiquei que tem mais duas, uma mais ou menos nesta zona e uma mais ou menos nesta, vou retirá-la porque ela está a derramar, se ela derrama as outras provavelmente também estão quase a derramar, então tenho que retirar aqui a parte do tubo, a admissão, aqui a parte de escape, portanto vou desmontar aqui algumas peças e depois ver se consigo aceder a dita vigia um pouco melhor. Para descobrir que as vigias, que são isto, deste motor são de 53 metros, tenho que tomar de 52 metros e portanto não me serve aqui, vou ter que arranjar vigias noutro sítio, vou ter que encomendar ou vou ter que procurar mais aprofundadamente porque não tenho, meus pronunciadores, não tenho estas vigias. Aproveitei e encomendei uma junta nova, porque ela está racheada aqui atrás, uma junta de admissão e escape. Descobri também, que ele está equipado com um turbo Garrett, tem aqui uma placa de identificação, modelo T250-04, não sei se será de origem ou não, não sabia que estes motores vinham equipados com turbo da Garrett. Não sei se será de origem ou não, de qualquer forma não está muito mal, aqui tem uma folgazita muito pequeninha, não sei se vou fazer alguma intenção a ele, ou falar com alguém entendido na matéria. Mas de qualquer forma fiquei bem satisfeito de teres visto a marca do turbo. Agora vou limpar aqui esta superfície onde vai levar a nova junta e vou limpar isto com uma lâmina de alcatífero. A superfície depois fica bem lisinha, é só passar isto assim. Pronto já está, já limpei aqui a parte da admissão escape. Portanto temos aqui escape, admissão, escape, admissão, escape. Agora já está pronto para levar a nova junta. Não foi muito difícil limpar, passei, passei a lâmina. Depois passei um esfregão com desengredurado. Depois foi só limpar. Também vou tirar aqui este tubo de água para limpar isto bem de fora. Porque está um bocado de sujo. Vejamos, tritos e óbvio, isto é fantástico. Bem, eu já estive aqui a limpar isto mais ou menos. Está um bocado de gorduroso mas já não tem aquela camada de óleo. Também traí o motor de arranque. Para ter acesso às relas ou vejias, eu vou substituir estas três. Agora vou abrir aqui este beijão. Provavelmente vai sair a água que está aqui no bloco. E depois então vou retirar as vejias. Bem, já saiu a água aqui do bloco. Tenho aqui um beijão. Agora vou retirar aqui o primeiro, a primeira vejia ou a rel, ou como queiram lá chamar. Portanto vou bater aqui com, lateralmente, para dentro. Aqui com este escopo. E depois ela vai ficar, em vez de ficar na vertical, ficará na diagonal. Depois com um alicate tento tirá-la. Aqui está ela. Agora, com uma chefe, para não cair nada lá para dentro. Pronto, já está. Aqui está ela. Vê-se que se não está, é muito bom estar. Ótimo, pequeno de carro. Por isso não saiu bem pronto, mas está, portanto já em mau estado. Ali dá para ver o interior. Temos aqui, uns pequenos detritos. Temos aqui a segunda vejia. Uma vejia. Uma vejia. Como eu já estava. Perto que ruído. Temos aqui uma... Provavelmente já estaria prestes. Já passei aqui um esfregão também. Agora entre um feixe. Uma vejia. Um feixe. Uma vejia. Fica para que a mais esteja. E depois... com uma chefe de casques com este tamanho ou com a própria vejinha antiga vou colocar aqui dar umas marteladas ao de leve para dentro até que ela fique com uma salinçazinha à mostra um pouco mais dentro do que está agora e aqui estão as três as três vejinhas novas já coloquei a água distribuada no vaso dispensado agora está um derrame vai ficar aqui agora um ou dois dias assim agora vou limpar aquele tubo que liga aqui estes dois tubos metálicos vou proceder à limpeza do turbo e da admissão e do motor de arranque para depois montar tudo o 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